Seria a Copa Verde a Copa do Goiás? Seria a Copa Verde uma Copa só de time verde? Que é a Copa Verde? Vai começar a Copa Verde, ou melhor, já começou, mas já vai começar essa semana para o Goiás. Eu vim aqui explicar um pouco sobre o modelo de disputa da Copa Verde. Pela primeira vez, ela está disputada no primeiro semestre. Antigamente era no segundo semestre. Mais informações logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Live Verdão aqui no canal do Sintonia Esmeraldina, trazendo muita informação, notícias, novidades do Goiás e muita resenha entre nós e você, torcedor. Então, o canal do Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Então, começando mais esse vídeo de hoje para falar de Copa Verde. A Copa Verde aí que ainda não está nas graças do torcedor, nem do torcedor do Goiás, nem de todos os torcedores dos times envolvidos. Mas é um campeonato novo que dá a oportunidade para o campeão disputar. O campeão já entra na terceira fase da Copa do Brasil. A Copa Verde é equivalente à Copa do Nordeste, que já está consagrada nos últimos anos. Então, a Copa Verde tem um pouco menos de glamour, mas ainda está em processo de ajuste, maturação do modelo ideal a ser executado. A CBF, junto com as federações, tem trabalhado no modelo ideal da Copa Verde. E ao longo do tempo, esse modelo vem sendo validado. Agora, chegamos aí no ano 2023, que é a primeira vez que ele vai ser disputado. A Copa Verde vai ser disputada no primeiro semestre. Nos outros anos, acontecia no meio do ano, no final do ano. Então, a Copa Verde concorria com, por exemplo, o final do Campeonato Brasileiro, onde o Goiás, por exemplo, estava dedicado a essa competição. E o Goiás vai chegar à sua terceira participação, foram 10 edições. Mas, mais informações, eu preparei um material para falar mais sobre a Copa Verde. Então, vamos falar de Copa Verde. A Copa Verde que iniciou na sexta-feira, dia 17, mas começa agora para o Goiás nessa semana. Nesse final de semana, no último final de semana agora, 17, 18 e 19, aconteceram as fases preliminares. Para eliminar a primeira fase da Copa Verde, decidindo os adversários das oitavas de final. A Copa Verde, ela é disputada no modelo mata-mata. A primeira fase e oitavas, ela tem jogo único. E a partir das quartas de final, jogos de ida e volta. No caso de empate, aquela modelo tradicional de Copa, né? Empatou, sendo um jogo ou na somatória do placar de dois jogos, disputando os pênaltis, né? Para decidir quem avança ou quem vai ser o campeão. São 24 aqui os participantes no total. Já teve uma primeira fase que já se encerrou. Já tivemos aí o complemento dos times que vão chegar até as oitavas. Então, agora temos só 16 times desses 24 que participaram da Copa Verde. Os times envolvidos são da região Norte, Centro-Oeste e o Espírito Santo. A gente tem aqui os times do Norte, Centro-Oeste e temos ali o Espírito Santo para complementar os times para aqui da Copa Verde. Então, tem um calendário muito extenso durante o ano. A primeira fase aí, ó. São os times que participaram da primeira fase. Atlético do Acre, São Francisco do Acre, Ceilândia, que é do Sistema Federal, Rio Branco do Espírito Santo, Tocantinópolis, que é do Mato Grosso, Operado do Mato Grosso do Sul, do Verdenhas, que é do Mato Grosso, Interporto do Tocantins, Humaitá, Trem, Castanhal, Real Arequimes, União Rondonópolis, Real Noroeste, Rio Branco e Princesa de Solimões. Aqui tem time do Amazonas, do Pará, Roraima, Acre, Amapá. Então, todos esses times participaram da primeira fase, em jogo único, né? Avançaram a segunda fase, onde eles vão jogar contra os times que já estão classificados. E como é feita essa classificação? É feita pelo ranking nacional. Por exemplo, o Goiás é o time mais bem classificado de toda a competição. Ele lidera o ranking, então o Goiás tem todos os privilégios da competição. Por exemplo, como jogar as oitavas e quartas, decidindo em casa, né? Então, o Goiás sempre vai decidir em casa os jogos da Copa Verde. A partir das oitavas de final, quem vai entrar? Entra o Remo do Pará, né? O São Raimundo de Roraima, o Paissandu do Pará, Manaus do Amazonas, o Goiás, o Brasiliense, Cuiabá e Vila Nova. Então, o campeão, o campeão, ele entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. No caso, 2023 vai entrar pra terceira fase de 2024, né? Então, já garante aí em torno de 2 milhões, 2 milhões e 100 ali, por já estar participando da terceira fase. Ele entra ali naquele pote com os times da Libertadores, né? Com os times, o campeão da Copa do Nordeste. Então, tem todo um certo privilégio de ser campeão da Copa Verde. Ano passado, o Paissandu, que foi campeão sobre o nosso rival Vila Nova, né? Campeão, inclusive, lá na Serra Dourada. O Paissandu levou, além dessa classificação, mais 150 mil reais em dinheiro. Esse ano não foi divulgado, mas a expectativa é que seja algo em torno disso aí, ou algo parecido. Porque a CBF, que ela quer, cada vez mais, despertar interesse dos times na Copa Verde. A Copa Verde, ela tem o seguinte diagrama de disputas. A divisão é a seguinte. Do um lado, fica o time do norte do país. E aqui, o centro-oeste, mais o time do Espírito Santo. Então, eles se encontram. Então, por exemplo, Goiás e Paissandu só podem se encontrar na final. Eles não se encontram antes disso. Então, é uma disputa regional antes, uma disputa regional no norte. A CBF fez isso propositalmente, justamente por questões de logística, né? Por times ter uma questão de deslocamento menor, né? Porque imagina, você jogar no domingo, no Pará, no outro, lá no Amazonas. Então, ficaria um pouco a logística muito difícil de se fazer, né? Se fosse mesclar as regiões logo no início. Então, pra facilitar a questão logística, a CBF divide aqui, né? Então, o Goiás, ele tá aqui aguardando, né? O vencedor de União, Mato Grosso e Real Noroeste. O União venceu por 1x0 o Real Noroeste ontem, no domingo. E vai enfrentar o Goiás. Então, Goiás e União, na quarta-feira, dia 22. Então, Goiás, avançando, ele joga em casa também, às quartas de final, né? E de volta, né? Mas decide em casa e pega o vencedor de Brasiliense e Operário, né? Então, por exemplo, Goiás vai ter um confronto regional aqui ainda, né? Acontecendo. Por exemplo, pode acontecer de ter um clássico nas semifinais. Por exemplo, Goiás, Vila Nova, Casal Avança, pode ter um clássico já nas semifinal ainda. O histórico da competição, ao todo, foram 10 edições da Copa Verde. Essa é a 11ª edição da Copa Verde. Foram 293 jogos, 805 gols. Então, a média de gols aí de 2,75 por jogo. Então, a competição que tem muitos gols, né? Tem bastante movimentada a competição. E o maior campeão da competição da Copa Verde é o Parçandu, que tem 3 títulos. Na Copa Verde, o Goiás está chegando à sua terceira participação. Mas ele tem duas participações, 2019 e 2022. Tem 8 partidas disputadas, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos. A melhor campanha foi de 2019, na semifinal, que perdeu nos pênaltis para o Cuiabá. Curiosidade, Goiás sempre foi eliminado nos pênaltis. Ele perdeu nos pênaltis para o Cuiabá, em 2019, na semifinal. E, ano passado, perdeu nos pênaltis também para o Real Noroeste, aqui na Serrinha. Os confrontos, né? Da chave do Goiás, do lado do Goiás aqui. Goiás e União Rondonópolis, que acontece na quarta-feira, na Serrinha, no Estádio Alepinheiro. Brasiliense e Tocantinópolis. Cuiabá e Ceilândia. Vila Nova e Luverdense. Essas são as chaves do Goiás. Goiás e União Rondonópolis, quem vencer, pega o vencedor de Brasiliense e Tocantinópolis. Do outro lado, temos aí Cuiabá e Ceilândia, que pode pegar o vencedor de Vila Nova e Luverdense. Então, vamos falar aqui de opinião sobre a Copa Verde. A Copa Verde, ela não desperta muito o interesse do torcedor. Ela não encanta o torcedor, justamente pelo histórico da competição. Então, como ela ainda passa por ajustes, ainda de encontrar no modelo ideal, de encontrar numa data dela acontecer, aconteceu que os clubes deixaram ela de lado. Então, por exemplo, o Goiás mesmo. O Goiás nunca olhou para a Copa Verde com atenção, querendo vencê-la. A Copa Verde sempre foi disputada por equipes alternativas. Não que isso vá mudar. Isso vai mudar com o tempo. Com o tempo e a atração dos times por ela. Então, por exemplo, o Cuiabá, que é time de Série A. O Goiás, que é time de Série A. Temos o Vila Nova. O Atlético não participa, por exemplo, que é um time de Série B, mas poderia participar. Nunca participou da Copa Verde. A gente já teve, por exemplo, a presidência chegando até a semifinal também. A presidência não vai participar. Então, aqui a gente tem alguns times, por exemplo, no estado de Goiás, que poderiam participar da competição dando um maior nível de competitividade. Por quê? O maior cenário, o maior centro esportivo do futebol no centro-norte é o estado de Goiás. O estado de Goiás contém as maiores equipes das regiões, de todas as competições. Então, aqui, onde está centralizado, por exemplo, os maiores times, os times que têm mais tradição, é no estado de Goiás. Temos ali o Remo e o Paysandu no Pará e só. Temos o Cuiabá, que está despontando agora, mas a tradição mora aqui no estado de Goiás. Então, o time do estado de Goiás tem que puxar isso aí. E o estado de Goiás não tem nenhum título. O Pará já tem quatro títulos. O estado de Goiás não tem nenhum título. O Vila Nova já chegou em duas finais. O Goiás não chegou em nenhum. Nada mais justo do que, por exemplo, o Goiás como o maior time da região, o maior time, até da competição, inclusive, de vencer a Copa Verde e garantir esse título. Porque é um título que o Goiás não tem e um título que a própria torcida desdém é da competição. O Goiás não é campeão. O Goiás não é campeão. Se é tão fácil assim e existe tantos desdém por parte da torcida, por que o Goiás ainda não foi campeão? Ah, é porque o Goiás não priorizou. Realmente, porque como que o Goiás vai priorizar a Copa Verde, sendo que está no final do campeonato brasileiro? A Copa Verde sempre coincidiu com isso. Não dava para jogar a Copa Verde com o elenco principal. Não dava. 2019 e 2022 não dava. E ano passado, só para recordar o torcedor, o jogo da Copa Verde ia acontecer no sábado, subsequente à quarta-feira que aconteceu, mas não aconteceu naquele sábado por conta do adiamento do jogo contra o Corinthians. Aquele jogo que não ia ter torcida do Corinthians, que teve adiamento e tudo mais, pegaram a dada da Copa Verde. E por conta da lei trabalhista aqui do país, do Brasil, o atleta só pode jogar após 72 horas do último jogo. Então ele tem que garantir 72 horas de descanso. E o Goiás não tinha um elenco tão grande quanto tem agora para poder abrir mão de uma competição ou colocar jogadores, por exemplo, que estavam no banco do jogo contra o América ou estariam no banco contra o Corinthians, sem contar com lesões, suspensões, para jogar no jogo contra a Copa Verde. Então o Goiás entrou com o time prioritariamente sub-20. Teve ali o Breno Arculano, o Sidmar, esses jogadores que participaram junto ao sub-20 da Copa Verde. Bom, eu acredito que a Copa Verde sendo disputada no primeiro semestre, assim como é disputada a Copa Nordeste para o Chile do Nordeste no primeiro semestre, é o ideal. Por quê? É uma fase, é um estágio do ano, onde as equipes estão em formação. O Goiás, por exemplo, ele vai ter uma competição mais importante caso venha disputar uma pré-libertadores, que coincide com esse estágio. Então o Goiás, hoje, a competição sul-americana que o Goiás compete é a Copa Sul-Americana que começa em abril. O Goiás, tendo essa possibilidade de disputar, o Goiás não vai entrar com o elenco 100%. O Goiás não vai entrar com o seu time principal, não vai entrar com o seu time que vem jogando o campeonato goiano. Mas vai entrar com os jogadores que jogaram o campeonato goiano, mas estão em poucos minutos. Então o Goiás vai usar a Copa Verde ainda nesse processo de rodízio do elenco, primeiras fases da Copa Verde, o Goiás vai utilizar ainda no sistema de rodízio. Por quê? São equipes que não oferecem tanto risco, embora que o Goiás foi desclassificado pelo Real Nordeste ano passado, mas não expõe tanto risco, e o Goiás tem superioridade técnica. E, por exemplo, notícia do André Rodrigues, o Goiás vai com Palácios e Felipe Basso, por exemplo. O Palácio que é tido por muitos como titular do Goiás, titular principal da equipe do Goiás. Então, o Goiás vai dar uma certa importância, tanto é que o Guto Ferreira prioriza a competição, ele poderia abrir mão, colocar um auxiliar técnico para ser técnico do Goiás, mas ele vai estar ali na beira do campo, orientações, e vai levar ali jogadores, por exemplo, como Alisson, Felipe Costa, Johnny Lucas, jogadores que não vinham jogando, jogadores que foram destaque na Copa São Paulo. Então, acredito muito que o Goiás vai chegar longe nessa Copa Verde, acredito que o Goiás quer esse título, porque é um título que o Goiás não tem, e vai ter a facilidade, porque a Copa Verde vai ter duração de um mês e meio, dois meses. Então, antes do campeonato brasileiro, a gente já vai ter decidido a Copa Verde. Então, o Goiás ainda vai conseguir intercalar campeonato goiano, Copa do Brasil, e Copa Verde. Então, o Goiás vai conseguir fazer a rodagem do elenco, fazer o rodízio, e ainda priorizar as três competições que o Goiás vai estar disputando. Então, essa é a minha opinião, acredito que o Goiás tem que acreditar em vencer a competição, tem que priorizar a competição para ser campeão, e a torcida tem que apoiar também, e comprar a ideia de que o Goiás precisa ser campeão da Copa Verde, porque é um título que o Goiás não tem, e o Goiás, como maior do Centro-Oeste, como maior da região, com maior time, com maior tradição, dentre os participantes da Copa Verde, ele tem que mostrar a sua força e ser campeão. Então, essa é a minha opinião, agradeço a você, peço aqui para você deixar nos comentários a sua opinião sobre a Copa Verde, lembrando que segunda-feira é dia de Live Verdão, convida a se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampaio, até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho